Hello my friends, aqui é o Dilson, no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, finalmente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá com isso aí, me ajuda bastante. Bitcoin 30 para você comprar bitcoins, inclusive, nos finais de semana. Crypto Steel para gravar suas palavras de recuperação no astro. E Crypto BR para comprar sua Trezor One, T, Seqx, Ledger Nano S e X e Bitbox também. Vamos lá, bitcoin está caro? Bem, cada um compra o preço que merece, por esperar. Vamos falar um pouquinho disso nesse domingão, vai ser um vídeo rápido, tá? Primeira vinheta. Bom, vamos ao vídeo de hoje, né? Sejam bem-vindos aqui ao canal Investimentos Digitais. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva, ative o sininho, tá? Que a gente vai falar de bitcoin, criptomoedas, tecnologia, enfim. Se você não for inscrito, se inscreve. Se você vê meus vídeos e não é inscrito, se inscreve. Me ajuda a bater 100 mil reais. Ah, 100 mil reais. Me ajuda a bater 100 mil inscritos, que o bitcoin me bate 100 mil dólares. Vamos lá. Todo mundo me fala... Edilton, mas o que é que está caro? Ah, está caro e está muito caro. Mas e aí? Aí vem aquela célebre pergunta. Eu devo comprar agora? Agora, a resposta é... Não sei. Cada um compra no preço que merece. Como assim? Cara, se eu tivesse comprado a primeira vez que eu falei com o Daniel Fraga... Eu tinha comprado ele a mil reais, mais ou menos. Acho que menos de mil reais. Estavam de 700 reais. E assim vai. A primeira vez que eu ouvi falar dele... Foi a primeira vez que eu entrei em contato com o Daniel Fraga. Eu tenho um e-mail. Eu já mostrei aqui no canal. A primeira vez que eu ouvi falar do bitcoin... Ele não estava nem em 100 reais. Menos ainda, menos ainda. Cara, nem deu bola. Nem dei bola. Um sócio meu utilizava para fazer um pagamento de outras coisas dele. E, inclusive, acho que ele até me falou na época e tal. E ele também não segurou até hoje. Então, cara... Eu vou contar uma historinha para resumir bem isso. Está caro, mas devo comprar agora? Não sei. Porque eu não sei das suas dores. Eu não sei como está o seu planejamento financeiro. Eu sei que é a disrupção. Que é a nova tecnologia. Que veio para ficar. Agora, se você deve comprar... Isso cabe a você. Não tem como eu falar... Eu não vou te obrigar a comprar nada. Você compra se você quiser. Primeiro, analise. Estude. Tá? Veja se você entendeu a tecnologia. Você já leu o white paper. É só digitar o white paper bitcoin. Na CryptoBR tem de graça. Em PDF também. O link está na descrição. E, cara... Se você não entender como funciona a tecnologia... Você vai comprar na alta e vender na baixa. Sempre vai acontecer isso. Por quê? Porque você não vai confiar. Na tecnologia você não precisa confiar. Você pode verificar. O código é aberto. Para eu confiar mesmo... Juro para vocês. Teve mais de ano. Depois que eu comprei. Depois que eu consegui entender a tecnologia. Vou contar a historinha aí. O Alphalei e tal. Esse vídeo aqui vai ser curtinho. Amigo meu. Eu já falei outras vezes. Pegou e falou... O bitcoin estava 100 mil. Beleza. Ele recebeu uma herança. Ele falou... Edilson. Quero comprar bitcoin. Recebi uma grana aí e tal. O bitcoin está caro? Eu falei... Está caro. Você acha que eu devo comprar? Eu falei... Não sei. Tem que ver como estão as suas finanças. Ajeita tudo. Coloca no papel. Ele falou... Não. Eu quero comprar de qualquer jeito. Então eu falo o seguinte. Compra aos poucos. Não vai all in de uma vez só. Ele começou. O bitcoin estava a 100 mil. Ele foi comprando toda segunda-feira. Toda segunda-feira. Não vou falar os valores aqui. Enfim. Foi comprando um pouco. Comprando um pouco. Um pouco. Assim. Eu falei para comprar pouco. Ele já foi comprando bastante. Chegou a 290 e pouco. Foi a última compra que ele fez. Aí o bitcoin bateu a alta máxima agora. Ele me mandou a mensagem. Edilson. Estou com 70 mil de lucro. Você acha que eu tiro? Falei... Velho. Também é com você. Se isso aí vai te machucar. Se você... Se o bitcoin cair. Igual caiu depois. Você vai... Né? Vai se doer. Alguma coisa assim. Tira o lucro. Ah, mas é que eu queria ficar com o bitcoin. Eu falei... Você quer ficar com o bitcoin? Eu quero ficar com o lucro. Tem duas coisas diferentes. Você vai tirar o lucro. E vai ficar com o bitcoin que você comprou. E aí se aumentar... Aumentou de novo. Ele foi lá e vendeu mais uma parte. Cara. E aí... Tá lá. Tá o valor. Ele sabe dos riscos. Mas enfim. Ele tomou uma atitude. Eu só orientei. Então... Tem que comprar aos poucos. Quando... Se você for comprar. Vai comprando aos poucos. Primeiro tem o bitcoin. Pra depois ter as outras criptomoedas. Ela tá mais estabelecida no mercado. Mais empresas estão investindo. A corretora, né? A maior corretora dos Estados Unidos. Tá na Nasdaq. Ou seja. Muita coisa... Né? Tem de bom pra acontecer no mundo das criptomoedas. E pro bitcoin. Porém... Você tem que tomar cuidado. Do mesmo jeito que eu comprou, deu sorte, ele lucrou. Ah, mas foi sorte. Você pegou e orientou. Falei, não. Não foi 100% sorte. Ele também acreditou. Mas claro... Do jeito que subiu, podia cair. Eu achei que tava estourado lá nos 100 mil reais. Se for pra 300, agora tá 350 mil. Então... Você tem que saber o timing. E saber se é isso que você quer. E entender a tecnologia. Depois que você entendeu, aí beleza. E outra... Comprou poucos. Vai entendendo como funciona a tecnologia. Você não precisa comprar amanhã. Aí depois comprou um pouco. Tá certo que foi o valor alto. Comprou um pouco. Toda segunda ele foi fazendo preço médio. Caia, ele comprava um pouco mais. Subia, ele comprava o valor de sempre. Corrigia, comprava um pouco mais. Aí chegou num ponto que ele tava num lucro altíssimo. Que ele pegou e chegou e bateu a real pra mim. Falou, véi. E agora? Eu falei, véi. O Bitcoin é imprevisível. Não dá pra você saber. Pode ter uma notícia aqui, ele despencar. Pode ter outra notícia e ele ir pra 500 mil. Um milhão. Que é o que os analistas estão prevendo. Mas não tem como prever o Bitcoin. A melhor forma pra você não sair machucado nesse negócio. Tira o lucro. Pronto. Lucrou? Beleza. Tira e bota. Deixa o resto lá andar. Lógico. Que o valor que você colocar não vai se prejudicar. Não vai dar nada. Não faz empréstimo. Não tira o dinheiro de pagar a conta. É muito arriscado esse mercado. É muito bom, mas muito arriscado. E tenha paciência. Tá caro? Tá caro. Mas cada um compra no valor que merece. No valor que quer arriscar. Na época que quer arriscar. Tá? Tem gente que tá falando, ó. Não vou comprar. Tá muito caro. Eu falei, também não aconselho a comprar. Tá muito caro. Tô esperando uma correção. Mas, cara. Teve gente que vendeu nos 100 mil lá. Ah, tava esperando uma correção. Tem um amigo meu que vendeu. Falou, ó. Eu vou bater 100 mil reais. Eu vou vender. Vou esperar a correção. Eu vou correr comprar. Rapaz. Ele tá esperando até hoje. Com real desvalorizando. Então. Melhor dia pra comprar Bitcoin. Foi hoje. Segundo melhor dia foi ontem. E o melhor. Próximo melhor dia é amanhã. Mas, claro. Tudo com calma e elegância, tá? Não vai fazer de qualquer jeito. Comprando sem saber. Eu dei uma consultoria ontem. E, seguinte. Foi interessante. Que ele me pagou. Corretamente. Por quê? Porque ele não sabia como fazer. Então, ele falou. Cara. Melhor eu pagar pra alguém que entende. Do que pegar, fazer de qualquer jeito e perder. Tanto que o amigo dele mandou. Etéreo pela rede BSC. E ele perdeu. A moeda nunca chegou. Ele queria saber. Queria entender. Aí eu expliquei. Expliquei sobre carteiras. Tudo. Eu não faço essas consultorias. Eu não cobro porque eu quero dinheiro. Não. Eu cobro porque é meu tempo. Meu tempo é, cara. Tá cada vez mais escasso. Eu tô produzindo muita coisa. Fazendo muito conteúdo. E, na verdade, o dinheiro. Eu até dou grande parte, né? Do que eu recebo, assim, em consultoria. Por quê? Porque a pessoa tá com vontade de aprender. E, quando o aprendizado vem com custo. O meu foi 5 bitcoins. Hoje estaria mais de 1 milhão e 600 mil reais. Então, cada um compra do jeito que quiser. Beleza? Bom, então é isso. Bom domingão pra todo mundo. Espero que vocês estejam bem. Se você gostou desse vídeo, ficou até agora. Se inscreva. Muita gente que tá no canal não é inscrito no canal. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Tá? Que isso aí me ajudou bastante. E, como eu sempre falo, eu sou de paz. Correção de correto atrás. Fui.